Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para vestir a rainha, uma joia, lapidada pelas mãos de vários ourives. Manto alinhavado por fios de fé e devoção. Eu acho que a emoção de fazer o manto, eu não consigo dimensionar qual é o tamanho da emoção. Todas as vezes que eu toco, a emoção é renovada, porque aqui tem muitas energias positivas. A imagem é imperial, mas a mensagem sempre é de simplicidade. Não saberia de mencionar a emoção, preencher, poder confeccionar uma vestimenta, uma obra, que não é apenas um manto, mas uma peça de evangelização. Segundo a história da maior festa católica da Amazônia, a imagem encontrada por um caboclo na floresta em 1700 já vestia um manto. A tradição foi mantida. De tão especial, a apresentação da peça que reveste Nossa Senhora de Nazaré, transformou-se em um dos grandes eventos que antecedem o sírio. A confecção passa por um longo processo produtivo antes da apresentação oficial do manto aos fiéis. Tudo começa com o talento e a criatividade do ilustrador. Eu fiz vários mantinhos desses em miniatura. Passei todo o desenho para o manto, o tamanho real, colorido, é uma obra de arte. No ano da misericórdia, a estilista Marilsa Ramos teve a responsabilidade de confeccionar a peça que veste a padroeira dos paraenses. Primeiro eu faço assim, eu vejo o que é que eu vou fazer, aí experimento, faço a matriz, né? Do que é, aí chamo um rapaz que me ajuda, aí ele vem e eu disse, olha, eu quero assim. Aí ele vai fazendo, aí eu não gostei de irmancha, é um tal de irmancha, sabe? Mas ele tem muita paciência comigo. É um trabalho de estilista, não pode ser diferente. Cada detalhe do manto merece um talento diferente. Das mãos do Ourives, o broche ganha forma. O broche, ele compõe o manto no sentido de prender o manto. O broche também representa a homenagem que é feita no sírio daquele ano. O manto é um dos maiores símbolos do sírio de Nazaré. Estar aqui, bem pertinho de um desses verdadeiros tesouros da festividade, é, sem dúvida, um momento marcado por muita emoção. Emoção que marca cada etapa do trabalho. Estilistas convivem com a peça durante, pelo menos, seis meses. Carlos Amilcar foi um desses profissionais que assinou as confecções dos mantos em 2012 e 2013. Em cada cristal, em cada conta, em cada canutilho, em cada pedrinha que se colocava, eu sempre pedia muita paz, muita bênção pelas pessoas. Porque quantas pessoas não queriam estar vendo, não queriam estar tocando, não queriam estar sentindo essa emoção. Na casa de Vânia, o trabalho de confecção do manto ganha outro significado. A artesã produz as peças com muito carinho. Aqui, uma regra é clara, nada pode ser vendido. Fé não se negocia. Fé não é moeda de troca. Eu prefiro dar uma, alguma coisa, a imagem, para que a fé de cada um vá se renovando cada vez mais. O manto é um segredo bem guardado. Só é revelado em uma noite muito especial. Na Basílica Santuário, os devotos disputam espaço atrás do cordão de isolamento da guarda de Nazaré. Dona Edna era só expectativa. Chegou cedo. Tudo para garantir uma visão privilegiada. Chegamos cedo, já estava cheio. Como é a expectativa no coração do fiel? Uma emoção muito grande, né? Por isso que eu estou aqui, desde cedo. No chão, os sinais de cansaço. Mas ninguém queria sair daqui. Como é que está o coração agora, há poucos minutos de ver o manto? Ansioso, muito ansioso. Eu costumo participar desse momento. E é um momento bem legal para a gente, bem emocionante. As luzes da Basílica são apagadas. Do meio da multidão, um jardim de lírios emociona os devotos de Nossa Senhora de Nazaré. Depois de tanta expectativa, finalmente o segredo é revelado. Eis o manto do perdão. O manto do sírio da misericórdia. Eu gostei muito, sobretudo pela luminosidade que ele representa. Além do jardim de lírios, o manto que reveste a imagem peregrina, retrata a noite estrelada da trasladação, o M de Maria, o sol, a cruz, a catedral da Sé, o caminho místico da fé e o amor de mãe. É um abraço materno, um abraço da mãe que sempre perdoa, da mãe que acalma, que conforta seu filho. E agora que o segredo foi revelado, como é que você está se sentindo? Estou muito emocionada, muito grata. A ilustradora, a estilista e o casal anônimo que doou a peça foram homenageados pela diretoria da festa. Muita emoção, eu já sou acostumada porque eu trabalhei 35 anos com noiva, fazia vestidos belíssimos, trabalhava com decoração, fazia bife, eu acostumei nesse ritmo. Mas hoje é diferente, hoje é um dom maior que a gente fica muito alegre. Momento de emoção também para o Ourives responsável pela produção do broche. A peça fecha o abraço materno da misericórdia, simboliza o coração imaculado de Maria. Cheguei a chorar, porque é o trabalho, é o nosso trabalho, é a nossa vida, é o nosso ofício, a gente faz com muito amor. E aí quando você vê o resultado que ficou lindo, delicado, uma coisa que, embora seja uma peça, são as menores peças as peças que a gente faz, mas elas destacam porque cada uma tem uma representação muito grande nessa história toda que é o sírio. A delicadeza e as cores do manto foram aprovadas pelos fiéis. Muito lindo, muito lindo, muito bonito. Abençoar. Muito bonito, sem dúvida a gente se emociona muito a cada ano. Me emociono demais, 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 demais. Muito, muito. Todo mundo sai daqui muito feliz, muito alegre. É um momento, eu acho que é o mais, de todos, é o mais especial. Porque quando a basílica fica toda escura e de repente ela surge com aquele manto que vai proteger todos os brasileiros, principalmente os paraenses, lógico, né? Vinícius, o pequeno devoto, ficou encantado. Ela é minha mãe. Muito lindo. Foi uma expressão quando a gente vê ele entrando assim. A gente nem consegue explicar. A gente nem consegue explicar.